Dali meus brothers, eu sou Maurício Guatelá, cara, e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto talvez um pouco polêmico. Mas que o objetivo é fazer você refletir um pouquinho antes de gastar a tua preciosa plata, tua grana, meu irmão. Porque ela custa, né? O nosso dinheiro custa o nosso tempo, nossas horas, nosso tempo com a família, nosso tempo com a namorada, nosso tempo com nossos pais. Então, pensar muito bem antes de gastar é fundamental. Por esse motivo, o título desse vídeo é o seguinte, cara, Sony A6700. Ela não é pra você. Você vai comprar e vai se arrepender. Primeiro motivo é o seguinte, meu irmão. Primeiro motivo é o seguinte, tá? Vamos lá. Se você de fato precisa do 4K 60 frames, se você de fato precisa do 4K 60 frames, eu sinto muito desapontar, mas ela vai se esquentar. Isso é muito comum, né? Da indústria, das câmeras, da indústria cinematográfica, vamos dizer assim. Eles têm a tecnologia, mano, pra entregar muito mais. Mas eles vão entregando aos pouquinhos, né, cara? Vão deixando a gente com as migalhas. E acabam entregando um corpo muito pequeno, sem refrigeração, com uma alta taxa de processamento de arquivo. E essa câmera realmente esquenta em 4K 60 frames. Então, se você de fato precisa disso, você vai precisar investir um pouco mais, com certeza, talvez ir já pra FX30, pra ter um resultado mais satisfatório. Então, esse é um ponto importante de ser analisado. Segundo ponto, meu brother. Segundo ponto pra você analisar, pra você pegar uma Sony A6700. Se você tá saindo numa câmera, por exemplo, também da Sony, uma ZV10-1, uma Sony A6300, uma Sony A6500. O que eu tenho pra te dizer, meu irmão? Primeira coisa que você vai precisar, pra de fato ter o máximo de qualidade que essa câmera te entregue, é trocar cartão de memória. Então, assim, você vai precisar investir em cartão de memória, cara. Esses cartões de memória são mais caros. Eles têm uma taxa de processamento, de envio, né, de subir e baixar arquivo mais rápido. E isso acarreta em um custo, cara. Então, quando você troca uma câmera, não é só trocar de câmera, né? Você vai precisar de outros acessórios pra poder utilizar esse equipamento ao extremo, pra utilizar esse equipamento na qualidade máxima. Então, meu irmão, segundo ponto, cara. Entenda que se você já partir com uma Sony A6700, você vai precisar ter um cartão de memória que processa mais. Você pode usar um cartão de memória como dá na Sony A7III, como dá na Sony A7C? Dá, você vai conseguir utilizar. Mas não, no talo, não com o máximo da qualidade que a câmera te entrega. E, sei que isso faz sentido pra você, mas pra mim não faz sentido. Terceiro motivo, cara, pra você não comprar a Sony A6700, pra você se arrepender de ter essa câmera, é o seguinte. Você tá preparado pra fazer uma pós-produção de 10 bits, 4, 2, 2, 2, com arquivos de 500 megabytes por segundo no 4K 60 frames? Você tá com uma ilha de edição que vai comportar isso? Teu computadorzinho, mano, ele vai fritar ou ele vai dar conta de processar tudo isso numa timeline gigante? Então, de novo, mano, você tá dando um upgrade, você tá mudando o patamar do que você tem de arquivo, de como você processa arquivo. Você precisa também manter um computador equivalente que entregue tanta qualidade quanto que consiga processar esses arquivos. Senão, não faz o menor sentido, meu brother. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo pra ser analisado. Quarto ponto, cara, pra você comprar essa câmera e acabar se arrependendo durante o caminho. Você precisa de um cartão com mais processamento, você precisa de um computador com mais processamento, você precisa, consequentemente, tendo arquivos maiores, com mais qualidade, você precisa do quê? De mais espaço, cara. Você precisa de mais espaço de HD, de mais espaço em nuvem. Você tá preparado pra isso? Pra gastar também mais em mídia, pra gastar mais em HD, mano, pra nuvem, pra recursos, pra suportes de armazenamento? Porque sim, cara, você vai trocar de equipamento, você vai precisar de mais espaço. Aí você tá me falando, ah, mas então você quer ficar parado no tempo, você não quer melhorar, você acha que deve ficar com câmeras de 10 anos atrás. Cara, é o seguinte, meu irmão, isso depende da realidade do mercado de cada um. Eu cuido da minha grana, mano, é difícil, cara, não é fácil pra eu tê-la. Eu tenho família, as ferramentas, isso aqui é uma ferramenta pra mim, não é só amor. Óbvio que ter o último lançamento, cara, você sempre vai querer ter, mano. A gente tem a equipamentite, né, imputada dentro do nosso coração se você é da fotografia ou do audiovisual. Então, meu irmão, analisa isso, leva tudo isso em consideração quando você vai dar um passo a mais. Talvez não valha a pena você investir mais em lentes, você melhorar o teu setup de edição, você ter mais armazenamento do que você, de fato, trocar de câmera. Pensa, tá, pensa. Esse vídeo tem essa função, mano. E, meu irmão, se você tá começando a fotografia, se você, de alguma forma, tá iniciando nesse mundo audiovisual e você tem dúvida, cara, você tá aí, inseguro, esse canal, mano, é pra eu te ajudar nisso, mano. A função disso, desse canal, desse espaço é dividir conhecimento com você sobre a tão amada fotografia que eu amo tanto, cara. E se você quiser aprender um pouquinho a mais, porque aqui é tudo muito curtinho, tudo muito rápido, a gente tem um curso, cara, que tem o passo a passo, o caminho completo pra você evoluir na tua fotografia e ter fotos incríveis. Vamos pro quinto e último motivo que vai fazer você se arrepender de ter comprado essa câmera, meu irmão. É o seguinte, cara, se você tá dando upgrade, se você tá indo aí pra câmera Sony A6700 vindo de um outro setup da Sony, meu irmão, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Essa câmera tá na faixa de 1.400 dólares. Uma Sony ZV-101 tá na faixa de 800 dólares. É uma diferença aí de 600 dólares, que dá pra você comprar umas duas lentes, cara. Pelo menos, tá? Da Viltrox. Quando você investe numa câmera dessa, esse valor de diferença, esse 2.000 a mais, esse 3.000 a mais que representa de diferença, quando você troca de equipamento, você vai conseguir, no teu orçamento final, se você cobra mil reais pra fazer um ensaio fotográfico. Quando você troca de equipamento, você pegou essa câmera mais cara, você vai conseguir cobrar 1.300 reais por esse ensaio. A mudança de equipamento, o upgrade que você tá fazendo, o investimento de grana que você tá fazendo, que custa, mano. Custa pra caramba, meu brother. O equipamento é caro pra gente. Ele vai trazer, de fato, uma diferença no valor que você ganha. Você vai conseguir cobrar mais do teu cliente, porque você tem uma câmera mais cara. Vai dar diferença no teu orçamento, vai mudar 10%, 20%, 30%, qualquer porcentagem disso que vai refletir no teu orçamento. Esse é o quinto motivo, cara. Pra você refletir, de fato, se vale a pena você fazer upgrade de câmera, se vale a pena você pegar uma Sony A6700. Meu irmão, se você tem grana sobrando, mano, se você tá voando, brother, se você tem ilha de edição, se você tá com... Fechou. Legal, parabéns, mano. Deus abençoe a tua vida. Mas vai fazer diferença no resultado final. O teu cliente vai ver... Cara, de fato, se ele vai assistir no celular, meu irmão, que hoje quase a maioria de tudo que a gente faz, o cara tá assistindo aqui no celular, meu irmão. Vai fazer diferença na entrega final que você faz? O cliente vai notar a diferença? Ele vai pagar mais por isso? Pensa aí, meu irmão. Pensa aí. É nóis. Até a próxima.